E é o de Diego Tinho, alançando sua pedrada em cachorro Então a travadinha da piroca para, trapa com cima da vinha tarada Perto da sal que ela tá querendo, vitamina abusada Perto da sal que ela tá querendo, vitamina abusada Para a sal que ela tá querendo, vitamina abusada Lembra da sal que ela tá sobe Putaria que elas querem, putaria elas vão ter tudo que a tropa pedir Tu tem que fazer Com isso, man Com isso, ca-ca-ca-cê Com isso, cara que eu quero ver Sobe, chato, vá Sobe, chato, vá Em si, ca-ca-cê Com isso, cara que eu quero ver Sobe, chatová Sobe devagar que eu quero ver Ta tocando a nota minha soca Toda um ela fica de lá Pra meter o ar Mas eu só penetrar No botão ela grita Não para de gemer Essa eu fiz pra tu Se acaba pra tua Xerêca, desce Cê tá um desce e desce Sobe devagar que eu quero ver, tão sobe só Bailão tá lotadão a chuca, só curti na onda O bailão tá lotadão a chuca, só curti na onda Sarrando na tropa, louco, de mar e ruana Sarrando na tropa, louco, de mar e ruana Sarrando na tropa, louco, de mar e ruana Passou a novinha gostosa, atiçando meu rapaz Cheguei nela, patroquia, deia, só papo que vem Papo vai, 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 vai Passou a novinha gostosa, atiçando meu rapaz Cheguei nela, patroquia, deia, só papo que vem Papo vai, 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 vai Bota a bola, bota a mão no joelho, rebola É uma trava de Ana, piroca, para Trafoco se bordo, vinha tarada Perto da sal que ela tá querendo E tá a mina abusada Que isso é o momento de um cabelo De nada, fora, 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 fora Na balacidade, cão você tá sobe 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 Aí satélite, tudo tudo Solta o mandelão, porra Putaria que elas querem Putaria elas vão ter tudo Que a tropa pede piranha Tu tem que fazer É isso, mano É isso, cara Vai, 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 vai Vai, 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 vai É isso, mano Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vê, sobe, xoto, vá Sobe devagar que eu quero ver Tá tocando a nossa minha soca Tadão, ela fica de papo Tem o ar, mas você só penetra No botão, ela grita e não para De geme, essa eu fiz pra tu Você acaba pra tua Jereca, desce, cão desce, desce Sobe devagar que eu quero ver Tão sobe, sobe Bailão tá lotadão a chuca Só curtir na onda O bailão tá lotadão a chuca Só curtir na onda Sarrando na tropa louco Sarrando na tropa louco De mar e rua É que o mar e rua não tá estradando E agora eu me abri É um pai emprazado Sargás passou a novinha gostosa Atiçando meu rapaz Cheguei nela pra troca Que ideia só papo que vem Papo vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai que tu tá gostosa Pra caramba se primala Quando vai dançar Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Bola, bota a mão no joelho Damaneza seu rebola e joga Atacati Vaiacaапá Uai Joga pro DJ lá RK Vai Vai Possa 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 Possa